O molho pesto é uma deliciosa combinação de manjericão fresco, pinhões, queijo parmesão, alho e azeite de oliva. Aqui está uma receita básica para você. Ingredientes 2 xícaras de folhas de manjericão fresco, aproximadamente 50 gramas. 1 quarto de xícara de pinhões, ou nozes, se preferir. 2 dentes de alho. 1⁄2 xícara de queijo parmesão ralado. 1⁄2 xícara de azeite de oliva extra virgem. Sal a gosto. Pimenta do reino preta moída a gosto, opcional. Instruções Lave bem as folhas de manjericão e seque-as delicadamente com papel toalha. Em um processador de alimentos, coloque as folhas de manjericão, os pinhões e os dentes de alho. Triture até obter uma mistura grossa e homogênea. Adicione o queijo parmesão ralado e pousse algumas vezes para incorporar. Com o processador ligado, adicione lentamente o azeite de oliva em fio fino até que o molho esteja bem misturado e atinja a consistência desejada. Se preferir um molho mais líquido, adicione um pouco mais de azeite. Prove e ajuste o tempero adicionando sal e pimenta do reino a gosto. Transfira o molho pesto para um recipiente de vidro ou plástico com tampa e armazene na geladeira. O molho pesto é incrivelmente versátil e pode ser usado como acompanhamento para massas, em sanduíches, saladas ou até mesmo como cobertura para pizza. Espero que goste dessa receita.